Minha vizinha no maior prazer Só pra perguntar pra ela onde tá o cabucê Cabucê tá aí, cabucê tá não Cabucê tá no chão Pedrinho Paridão, a calidade dos paridões Cabucê tá no chão Senta aí, cabucê tá não Cabucê tá no chão Cabucê tá no chão Assim com o pé do sonho, bebê Cabucê tá lá no chão Na frente do paridão, na frente do paridão Empila o bumbum, vá Senta no chão Senta no chão Senta no chão Eu quero cabucê, eu quero cabucê Eu quero cabucê, eu quero cabucê Vim de berengue de novo, de novo Ô minha vizinha, eu quero cabucê 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 Cabucê tá aí, cabucê tá não Cabucê tá no chão Senta no chão Cabucê tá no chão Senta no chão Cabucê tá no chão Eu quero cabucê, eu quero cabucê Eu quero cabucê, eu quero cabucê Eu quero cabucê, eu quero cabucê Isso, isso, vai no chão Cê tá no chão Esquece!